O meu nome é Rosa Amaral, sou a gerente da Sport Rocks em Mangualdo. A Sport Rocks abriu no sábado, dia 20. É uma ideia que eu já vinha amadurecendo há algum tempo, por ser uma marca que eu já conhecia. Escusado será dizer, muita gente já conhece que a Rocks é um franchise. É uma marca espanhola, com sede em Oviedo e que tem a Suporsal na Maia, em Portugal. Neste momento a Rocks já conta com 52 lojas espalhadas por todo o país. A ideia de trazer a Rocks para Mangualdo não me pareceu de todo descabida, antes foi o contrário, porque hoje as pessoas cada vez mais procuram no mesmo espaço. Tudo muito mais à mão, ou seja, eu não preciso... Eu quero ir a uma loja, eu preciso de uns ténis e de um fato de treino para o meu filho e um fato de banho para a minha filha e ir na Rocks eu encontro tudo a um preço acessível. O slogan da Rocks é qualidade ao preço justo. Às vezes há pessoas cheguem aqui e dizem, Ah, e um descontozinho? Não, o desconto que a Rocks dá é um cartão. O cartão dá 10% de desconto. Outro ponto forte da Rocks, e quem conhece a Rocks sabe que eles são muito fortes em campanhas. No regresso às aulas, por exemplo, no aniversário da marca que há em novembro, é a loucura total. Cada vez mais hoje se fala que as pessoas, tendo empregos sedentários, têm que se mexer. Não somos todos atletas de alta competição e eu posso andar na rua a fazer uma caminhada e até andar de uma forma bonita. Por que não? Daí que eu acho que a Rocks vai ter sucesso em Mangualdo. Todas as pessoas que me aqui entraram, uma grande parte delas, eu diria, 90%, falaram disso, que Mangualdo precisava justamente de uma loja assim, deste conceito. É uma marca que está muito mais, está vocacionada para as famílias jovens, mas também se estende até ao público mais juvenil, eu direi até aos 17, 18 anos. Essencialmente, e até aos mais sénios, porque toda a gente hoje gosta de parecer um bocadinho mais nova e há modelos clássicos que se enquadram perfeitamente, perfeitamente, nestas faixas etárias. Muito importante, a Rocks, a nível nacional, costuma fazer campanhas de solidariedade social. Localmente, nós vamos também fazer isso, eu pessoalmente, o que me armiei. A Rocks situa-se, portanto, na Avenida da Liberdade nº 56, mais concretamente ao lado do Finibanco e ao lado também da Caixa de Crédito Agrícola. Isto é uma aposta, para já estou muito feliz, porque as pessoas estão a aderir muito bem e eu espero que no futuro esta lojinha vá trabalhar muito bem, porque a Rocks, de facto, em termos de logísticos, de cores e de design, é sempre muito inovadora e as pessoas não necessitam de ir avisê-lo. Têm aqui já em Mangual, que é isso que se pretende, apoiar os comerciantes locais, que é hoje uma grande aposta das autarquias, não é? O próprio Presidente da Câmara e Vice-Presidente fizeram questão de vir cá no dia da abertura, darmos parabéns e desejando todo o sucesso e ficaram muito felizes ao ver que é um conceito, uma loja diferente e que os mangualdeses têm em Mangual, não precisam de sair de Mangual. Venham à Rocks, porque a Rocks é sports, fun and fashion.